Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou falar pra vocês dos meus favoritos de 2015, favoritos do ano Eu não sei se esse vídeo deve ser feito no final do ano ou no começo do próximo ano Eu gosto de fazer sempre no começo do próximo ano Então eu tenho várias coisas pra mostrar pra vocês que foram minhas favoritas de 2015 Claro que eu gosto de tudo que eu tenho na minha coleção, mas esses são os que eu mais usei Que talvez apareceram por aqui em favoritos do mês e que realmente me pegaram por algum motivo E eu vou tentar falar bem rapidinho de cada produto que eu for mostrar, porque senão esse vídeo ia ficar gigante Eu tentei pegar um ou dois, depende do produto, alguns produtos de cada categoria que eu achei necessário Não segui nenhuma tag, não segui nenhum outro vídeo, eu tô fazendo esse vídeo por eu mesma, tá? Mas antes eu quero falar do batom que eu tô usando, que você sempre me pergunta qual batom que eu tô usando Esse daqui é da coleção da minha amiga Becca Bright Pararela, é o batom líquido dela Na cor hipersensual, ele é um rosa fechado Acho que é isso gente, um rosa bem fechado Maravilhoso, super fácil de aplicar, ultra pigmentado, eu amei Eu vou fazer resenha dos batons que eu recebi deles pra vocês no blog Vende no site da Arela, tá? arela.com.br E o esmalte que eu tô usando, eu vou deixar o link aqui no box de informação Porque já tem post no blog, então vamos começar com esses favoritos de 2015 Que vai ficar longo esse vídeo Vamos começar com produtos de cabelo? Vamos! Eu vou começar com matizadores Gente, esse ano eu conheci essa marca, que é a marca Resvera Vita Através da Itala A gente se conheceu, ela me mandou alguns produtos E ela tem me mandado as novidades Eu tenho amado cada produto que eu tenho usado É uma marca que eu não conhecia E que eu tive o prazer de conhecer esse ano E eu simplesmente amei tudo que eu testei até agora Essa linha matizadora, que é a linha Grape Eu tenho a máscara, o shampoo e o condicionador Mas o shampoo e o condicionador foram os que mais me pegaram Nesse ano A máscara também é muito boa, mas eu me peguei usando mais O shampoo e o condicionador O shampoo não resseca o cabelo, ele é simplesmente incrível E o condicionador, ele matiza muito bem o cabelo Mas em conjunto, é que eles fazem a obra por completo Então eu já tentei usar só o condicionador E não matizou tão bem quanto eu usei os dois Tem resenha no blog, tem o antes e depois Pra vocês poderem ver como que ele tira o amarelado do cabelo O alaranjado, é simplesmente incrível Eu indico pra vocês Eu vou deixar todos os links que tiver de lojas pra vocês comprarem Onde encontrar, lá no blog, tá? Então acesse o link que tá aqui no box de informação Que é do post relacionado a esse vídeo Então, primeiro produto, primeiros produtos São esses dois matizadores da linha Grape da Resvera Vita Como máscara de hidratação, essa máscara me surpreendeu muito nesse ano Que é a Super Hidrate da Resvera Vita também Eu acho que de cabelo é só Resvera Vita, gente Porque essa marca realmente me deixou apaixonada nesse ano Eu tava usando outras coisas até eu conhecer essa marca Coisas que eu já tive, vocês já conhecem há muito tempo Mas quando a coisa é boa, gente, vocês sabem que eu tenho que falar E essa linha aqui, Super Hidrate, é maravilhosa Uma linha de hidratação, como o nome já diz É uma máscara branquinha, bem grossinha E, gente, pra não falar que só eu usei no meu cabelo Eu usei no cabelo da minha mãe O cabelo dela ficou incrível, tava bem ressecado Ficou maravilhoso na primeira aplicação Ela amou Então eu digo pra todo mundo Que é uma máscara boa, maravilhosa de hidratação Essa daqui, Super Hidrate da Resvera Vita É incrível, maravilhosa E como levin, creme de pentear O BB Cream 12 e 1 também Da mesma marca Tem uns cabelos aqui grudados Que nojo Credo Sai Ele também é maravilhoso Porque ele deixa o cabelo super molinho Ele tem 12 benefícios Mas entre eles Ele tem proteção térmica Então você pode usar Antes de fazer sua escova Antes de fazer Secar o cabelo Depois de passar sua chapinha Ele é muito legal Porque ele protege o cabelo Ele controla o frizz Ele deixa o cabelo macio Ele tem algumas propriedades Que já hidratam o cabelo Ele também tem filtro UVA e UVB Você pode usar na praia e na piscina Que vai proteger o teu cabelo Entre outros benefícios Ele é maravilhoso Ó, gente Não precisa de muito Eu recebi ele, acho que no meio do ano Um pouquinho depois do meio do ano E eu usei só isso por enquanto Mas eu uso ele todos os dias Que eu lavo meu cabelo Lavo meu cabelo dia sim, dia não Toda vez que eu lavo o cabelo Eu uso ele como leave-in E ele rende muito, gente Ele é um pouquinho caro Mas ele rende horrores Ele tem 250ml Ele é bem grandão Amei Para o corpo, gente Eu usei muito Esses dois hidratantes da Natura Da linha Todo Dia Que é a minha linha favorita da Natura Que foi o de lavanda e vanila O meu cheiro favorito E também o de frambuês e pimenta rosa Que é maravilhoso Foi a linha mais cheirosa Opa, querida Voltando A linha de frambuês e pimenta Foi uma das mais cheirosas também Que eu conheci nesse ano É muito maravilhosa Ainda bem que não é edição limitada Vai ficar permanente na Natura E é muito gostoso, gente E não sai do meu banheiro Eu não consigo usar outro Eu só consigo usar eles E acho que eu vou continuar usando esse ano Até acabar Muito, muito bom Como perfume Eu tenho vários perfumes Eu até quero fazer um vídeo pra vocês Dos meus perfumes favoritos Ou então da minha coleção de perfume Mas os que eu tenho mais usado Foram dois O que eu mais usei nesse ano Foi o Be Delicious Fresh Blossom Da BKNY É um perfume que eu comprei na época Que ainda a Sephora era Saks Nem sei se vocês lembram disso E eu tenho ele até hoje Ele é um perfume bem refrescante Bem assim Ele é um floral refrescante Muito bom pro verão Muito bom pra quando tá bem calor Porque ele não dá dor de cabeça Não dá aquela sensação de sufocamento Que eu sinto Com perfumes muito doces nessa época Então ele é muito ótimo pra usar Quando tá mais calor E o outro perfume É o Capricho do Boticário Que é o meu perfume Da adolescência Que eu usava quando eu conheci o meu marido Quando a gente começou a namorar E eu tenho usado ele Desde que eu comprei Gente, faz um mês que eu comprei ele E ele já tá aqui Ou seja Eu tô usando ele todos os dias Porque ele é muito maravilhoso Vou passar agora Porque eu sou dessas Ah, gente É muito gostoso É muito gostoso Pro rosto Eu tenho dois produtos Um hidratante Que é um que eu já tenho mostrado várias vezes aqui pra vocês Que é o Baby Dove É o creme de assaduras Para bebê E que eu passo no meu rosto Isso daqui como creme noturno É ótimo A pele acorda super macia Super sequinha Por incrível que pareça Ele é um creminho mais Melecadinho Digamos assim Mas ele deixa a pele super sequinha no outro dia Pelo menos a minha pele acorda super sequinha Macia Com uma textura gostosa Então eu gosto muito de usar ele antes de dormir Eu passo uma camada bem fina Ele fica branco Mas depois de 3 segundos mais ou menos Já desaparece Fica transparente E aí a pele começa a absorver É muito maravilhoso Serve pra passar nas áreas mais ressecadas Cotovelo, joelho, pé Pode passar também Mas eu gosto de passar no rosto E é meu creme noturno da vida Já experimentei outros Mas esse é meu favorito E como filtro solar Eu conheci por esses dias Esse mais me surpreendeu E é um favorito de 2015 Que é o da Nivea Da linha Sun Toque seco anti sinais Esse aqui é de fator 30 Que pra mim é o suficiente Pra usar no dia a dia Em casa Quando eu vou sair rapidinho E ele é... Meu Deus E ele é muito bom, gente Ele é líquido, ó Ele é bem, bem, bem líquido Ele tem uma bolinha aqui dentro Pra poder misturar tudo E ele espalha super bem no rosto E também Desaparece da pele Não fica melecada Não fica oleosa É muito bom pra quem tem pele oleosa, tá? Eu tenho gostado muito dele E já tem resenha no blog também pra vocês, tá? Tudo que tiver resenha no blog Eu vou deixar linkado no post Desse vídeo lá no meu blog Confiram O link tá aqui no box de informações Então vamos pra maquiagem Que é o mais interessante Eu tenho muita coisa pra mostrar Porque esse ano Base, gente Essa base foi a que eu mais usei Ela tá toda suja Que é a Outlast Stay Fabulous Da Covergirl A minha é na cor 910 Ela é uma base muito maravilhosa Essa base promete ser Primer, corretivo e base Tudo numa coisa só Não sei se ela funciona realmente dessa forma Pra mim, como corretivo só Não funciona Eu tenho que passar um corretivo por cima Mas a cobertura dela é muito boa, tá? Se você estiver viajando pra fora Compra Porque ela é baratinha E ela é muito maravilhosa A textura dela é gostosa Não fica muito pesada Não fica grudenta E ela fica muito boa Ela deixa um glow bonito na pele Sem ficar muito seco Sem ficar muito hidratante É maravilhosa, gente Eu indico pra todo mundo Como corretivo Eu uso os de sempre Mas esse aqui Que é o corretivo diferente Ele é um corretivo iluminador É um corretivo da Conteograma O Radiant Skin O meu é na cor Peach 10 Não sei se tem outras cores Recebi da marca aqui em casa E tenho gostado muito de usar Nos últimos tutoriais Nos últimos maquifal Eu tenho usado muito ele Depois do meu corretivo Só pra iluminar algumas áreas Então eu passo bem aqui Onde afunda a minha orelha Orelha? Eu passo ele bem aqui Onde afunda a minha... Eu passo ele bem aqui Onde afunda a minha olheira E em outros pontos Que eu quero iluminar Porque ele tem uma cor Meio salmão Clarinho Meio pêssego Super suave Super levinho Não pesa Não craquela E eu acho que se você gosta De fazer uma maquiagem Mais completa É bem legal de ter ele E eu gostei muito De usar ele nesse ano E vou continuar usando agora O pó que eu mais gostei De usar foi esse Fit Me da Maybelline O meu é na cor 135 Creamy Natural Ele é um rosado Meio... Acetinado Ele não é totalmente opaco Mas não fica brilhante Tá gente? Ele só dá uma iluminada Então ele é muito fino E eu gosto de passar ele Na área da olheira também Depois dos meus corretivos Pra assentar E dar mais uma iluminada Ele também serve pro rosto Claro Mas por essa cor ser bem clarinha E mais rosadinha Eu gosto de passar na área Das minhas olheiras E fica ótimo O ano passado Eu não usei muito blush Usei alguns Mas eu gostei mais De usar bronzer O que eu... Um dos que eu mais usei Porque eu usei vários Mas esse aqui me destacou Por ser um produto nacional Da minha amiga Beca Que é o bronzer Queimadinho básico Da minha amiga Beca Para a Arela Ele tem duas cores Ele é um bronzer duplo Uma cor com um pouquinho Mais de brilho E o outro lado opaco Essa cor aqui É a mais clarinha Para peles mais claras Como a minha Ele é muito ótimo Vende no site da Arela Tá? Iluminador Eu gostei muito 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 De usar esse Luminose Stick Da Conteograma Também recebi aqui em casa Já tem resenha no blog Ele é um iluminador em bastão E ele tem essa cor Meio perolada Champanhe Ele fica muito lindo Ele dá um super brilho Na pele Um glow bem bonito Mas sem ser muito exagerado Você consegue dosar Um iluminador mais suave Para o dia Se você quiser Ou mais pesado Para a noite É só usar um pouquinho mais Então você consegue usar ele Qualquer hora E ele é lindo Gente Ele é maravilhoso Tem resenha lá no blog Para vocês poderem ver ele de pertinho Sombra Eu tenho duas unitárias E uma paletinha As duas unitárias Que eu vou mostrar Já já Gente É coisa repetida Mas eu gostei muito É a sombra MA07 Da Vult Minha sombra favorita Acho que da Vida Ela é muito linda Gente Um marrom rosado Bem suave Bem clarinho Que você consegue dosar Mais ou menos Na sua pele Ela fica linda Se você usar sozinha Se você usar Como sombra de transição No côncavo É maravilhosa Gente Acho que todo mundo Tem que ter essa sombra É uma sombra Única Uma cor super diferente E tá super usando Esse tom de marrom Mais rosado Outra sombra unitária É a Eu, Você e o Luar Da minha amiga Beca Para Arela Quem me acompanha no snap E nas redes sociais Sabe que eu tenho usado Muito essa sombra Aqui no cantinho interno Às vezes eu tô com preguiça De me maquiar E quero usar uma maquiagem Para tirar a cara de cansada Eu aplico só ela No cantinho interno Bastante Para dar uma boa iluminada Bastante rímel E nos olhos Já fica ótimo Já deixa o olho Bem acordado Bem aberto Super linda Ela é um tom de pérola também Bem metálica Bem metálica E é simplesmente incrível É super pigmentada É maravilhosa Eu amo essa sombra E a paleta que eu mais usei Em 2015 Foi a Ever After Da Mua Gente Essa paletinha aqui Ela é toda opaca Como vocês podem ver aí no vídeo E as cores que eu mais usei Foram os marrons mais suaves Os tons clarinhos Eu também usei bastante aqui Gente, minha sobrancelha Eu amo as paletas que eu tenho Dessa marca É muito boa Lápis e delineador Gente Um lápis que me surpreendeu muito Nesse ano Foi o da Vult A lapiseira na verdade Lapiseira retrátil Para os olhos Da linha Total Black Recebi agora no final do ano E me surpreendeu muito Gente É uma lapiseira muito pretinha É uma lapiseira bem sequinha E tem resenha dessa linha Total Black No blog Essa lapiseira foi a que mais me surpreendeu E eu tenho usado praticamente só ela Desde quando eu recebi Delineador para os olhos Eu usei muito o meu Black Track da MAC Mas esse aqui da Vult É um delineador líquido Ele é muito pretinho E o aplicador dele é pincelzinho Não é aquele tipo feltro, sabe? Que eu tenho que ter um pouquinho mais de manhã Para aplicar Ele é muito ótimo, gente Eu gosto muito Nos últimos tutoriais também Eu usei ele Todo mundo gostou da aplicação Deu para ver que é bem fácil de aplicar Ele é bem pretinho Ele fica mate Eu amo esse delineador E vou continuar usando ele até acabar Porque ele é muito maravilhoso E bem baratinho Máscara de cílios A da quem diz Berenice Escândalo de alongamento Foi uma novidade que eu recebi aqui em casa E me surpreendeu muito Ela deixa os cílios super bonitos Alonga muito Dá volume Deixa os cílios bem separadinhos Ela não é só de alongamento Na minha opinião Ela faz o serviço completo Alonga, dá volume E separa os cílios Gosto muito dela O aplicador dela é Cônico Que é o meu favorito Que é o que dá mais certo Para o meu tipo de olho Fica muito legal E eu acho que todo mundo tinha que testar Porque ela é muito ótima Vamos para os lábios Gente Como balme Eu não tirei esse de melancia Da minha bolsa Tanto é que ele já está quase acabando Ele é um hidratante labial Balme Que deixa uma cor mais rosadinha Nos lábios Então eu uso na academia Eu uso se eu vou ali rapidinho E volto Porque meus lábios são muito ressecados E se eu não uso o hidratante labial Com frequência Acabou para mim, gente A boca fica ressecada Fica o ó Então eu tenho sempre que estar usando um hidratante E esse é o meu favorito Porque tem cheirinho De melancia Deixa uma boca rosadinha E é muito hidratante Eu gosto muito, muito, muito Para usar no dia a dia Batom bala, gente Eu usei muito esses três O primeiro é o Saindo da rotina Mate Da minha amiga Becca Bright Que ele é um tom de marrom Mais suave Um tom de marrom clarinho Para você usar no dia a dia Fica super lindo nos lábios É discreto Mas fica bonito Dá um tchan Ele é muito lindo Se eu fosse indicar para vocês um batom Eu indicaria esse aqui Para usar no dia a dia Se você gosta de batom marrom Claro O próximo é o Rocha Furia Da Eudora Esse ano Eu me apaixonei por batons roxos E esse daqui Foi um dos meus roxos favoritos Que eu usei Ele é um roxo bem aberto Ele é um roxo bem cheguei Muito legal De usar Para alegrar A maquiagem Se você não está usando nada nos olhos Só no rímel Ele já faz a sua maquiagem completa Porque ele é um roxo super bonito Tem resenha dele no blog E tem resenha também Da Beca Da linha completa Da Beca no blog E o último De bala Que eu gostei muito De usar nesse ano Foi o Nala Matte Da Pausa para Feministas Eu tenho quase todos os batons marrons Mas o Nala É o meu favorito Ele fica super bem em mim Eu acho que combina Com o meu tom de pele Combina comigo Ele é um marrom puro Assim eu diria Não é muito Avermelhado Não é muito acinzentado Eu gosto também desse tipo Mas esse daqui é o meu favorito Eu sempre me pego usando ele E eu usei ele em vários vídeos E eu gosto muito do Nala Gente, ele é muito, muito bom E batom líquido Eu peguei três Para mostrar para vocês Três marcas diferentes Que eu gostei muito E agora que eu percebi Que dois deles São praticamente da mesma cor Porque eu sou dessas O primeiro Batom líquido da Vult Gente, me surpreendeu demais Esse ano Recebi algumas cores E fiquei apaixonada Comprei outras cores Ele é mais cremosinho Ele seca de uma forma Que não deixa ressecado Os lábios Essa cor 11 é maravilhosa É um vermelho bem fechado Lindo, super elegante Amo, gente Amo, amo, amo Os batons da Vult Me surpreenderam muito Positivamente nesse ano E eu gosto muito De todos que eu tenho O próximo É o da Dylos, gente O Cola Marsala Foi um dos batons Que eu mais usei nesse ano Nossa, usei muito Esse batom, gente Muito mesmo Quando saíram Os batons da cor Marsala Esse daqui Foi um dos que eu mais gostei Porque em mim Esse batom aqui Ele fica ótimo nos lábios Não resseca demais Não sai Dura bastante E a cor fica super bonita em mim Eu gosto muito, muito, muito Dessa cor E uma linha que eu recebi Faz pouco tempo Mas que eu já usei muito Aliás, essa cor aqui Tava na minha bolsa Mas eu gosto de todas as cores Que é o batom da T-Blogs Da coleção da Branquela Sardenta Coleção Queens Esse daqui é o Mary Stewart Que é muito parecido Com o Cola Marsala São texturas diferentes São batons diferentes, tá, gente? Mas o Mary Stewart É uma das minhas cores favoritas Porque é uma cor coringa É uma cor que fica super bonito Se você também não tá com nada no olho Ele dá um tchan na sua maquiagem É lindo, gente Eu tenho todas as cores E todas são incríveis A textura é ótima A Cris arrasou nos tons Eu amei E me surpreendeu muito A qualidade dos batons Da coleção Queens Eu amei E sou apaixonada por todos Mas esse aqui Não sai da minha bolsa E acabou, gente Falei mais que ome da cobra Mas consegui mostrar tudo O que foi favorito Nesse ano de 2015 Que foi embora Então se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o meu joinha Que você me ajuda muito Na divulgação do meu vídeo Do meu canal Aqui no YouTube Pra crescer a família Que me estudou a família no YouTube Não esquece também De se inscrever no canal É só clicar no botãozinho E inscrever-se aqui embaixo Que você recebe todos os meus vídeos Na sua página inicial do YouTube E não perde nenhum vídeo E me sigam nas redes sociais Pra vocês não perderem também Nenhuma novidade que eu posto por lá Tem muita coisa que eu posto Só nas redes sociais Que eu não posto aqui no YouTube Então me sigam lá Pra vocês saberem de tudo, tá bom? Um beijo pra vocês E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau Tchau